Ela deu a louca, ficou maluquinha Botou a mão no joelho e deu uma empinadinha O movimento que ela fez virou sensação Se preparou e jogou O bombom no chão se preparou e quicou O bombom no chão se preparou e travou O bombom no chão, bombom no chão, bombom no chão Se preparou e jogou O bombom no chão se preparou e quicou O bombom no chão se preparou e travou O bombom no chão, bombom no chão, bombom no chão Ela deu a louca, ficou maluquinha Botou a mão no joelho e deu uma empinadinha O movimento que ela fez virou sensação Cê preparou e jogou O bombom no chão, cê preparou e quicou O bombom no chão, cê preparou e travou O bombom no chão, bombom no chão, bombom no chão Cê preparou e jogou O bombom no chão, cê preparou e quicou O bombom no chão, cê preparou e travou O bombom no chão, bombom no chão, bombom no chão Tchau, tchau, tchau E aí